Oiê, miga, sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal. Tô novamente na região da 25 de março, dessa vez na loja Siak Malas, que fica na rua Carlos de Souza Nazaré, número 281. Não esquece que aqui vocês têm cupom de desconto, apresenta o print para os vendedores pagando em dinheiro no caixa que já tá valendo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns achadinhos de material escolar, tudo até no máximo R$100, sério. E tem muita coisa, vocês vão se surpreender. Mostrei um pouquinho de estojo, de lancheira, de mochila, mala, tem muita coisa bacana mesmo. Não esquece que todas as informações vão ficar anotadinhas aqui embaixo e além da loja física, a Siak também envia pra todo o Brasil, tá? Então o link do WhatsApp também tá no bloco de informações. Deixa a sua chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga. E agora chega de blá, blá, blá e bora lá conferir. Ficas, então vou começar logo com esse paredão recheado de estojos. Olha só isso, tem de várias opções de personagens diferentes. Esse, no caso, dos Avengers, tá saindo por R$20. Tem do Scooby-Doo, que eu tô em surto. Eu achei ele muito bonitinho. Eu era apaixonada em Scooby-Doo. Era simplesmente o meu desenho favorito, vocês não estão entendendo. E tá saindo por R$16, o preço tá impecável, né? Aqui pra baixo tem também do Coringa, que tá saindo por R$20. Do Batman, olha, também por R$20. Tem do Batman, só que em quadrinhos, pelo mesmo valor. Desse lado tem alguns estojos, que eles já são mais plastificados, sabe? Eu acabo preferindo mil vezes, porque eu acho que dura mais, né? E caso a gente faça alguma coisa errada, ele continua intacto. Esse, no caso, é da Mônica, com a Hello Kitty, muito bonitinho. Um estojo bem espaçoso, por R$29. Tem também vários da Polly, olha que bonitinhas. Por R$29 cada um. Do Max Steel também tá saindo R$29. E tem aqui esse outro do Max Steel, que é outro modelinho, mas é a mesma coisa, né? R$29 também. Várias opções da Minnie, um mais perfeitinho que o outro. R$48 cada um desses. E o último, que é mais espaçoso, ele é 3D, o acabamento é diferenciado. Tá saindo por R$69, mas olha que perfeição também, né, gente? Confesso que eu fiquei desejando. Esse estojo da Barbie também tá lindíssimo. Esse pedaço aqui dele é plastificado e a parte de trás é de tecido mesmo. Ele tá saindo por R$20, preço muito acessível. E tem também, olha, da Frozen, que tá saindo por R$19. Agora, gente, aqui tem um mar, olha, de mochilas que estão com preços surreais. Por exemplo, essa aqui da Barbie, R$79, gente, por favor, que coisinha mais linda, né? Aí tem este outro também da Barbie, que tá saindo pelo mesmo valor, R$79. E ela, inclusive, tem zíper duplo, é bem colorido. O Batman, que lindeza, tá saindo R$65. Eu adoro essas mochilas mais realistas, assim, que parece a temática bem que saiu dos quadrinhos, como se estivesse rasgando a mochila e aparecendo quadrinho. Tudo na vida, né? Tem outro, inclusive, aqui do Batman, que tá muito maravilhoso. E acho que pelo mesmo preço. Agora, olha essa de fadinha. Alguém me segura que a asa dela é toda gliterinada. Gente, eu não tenho nem mais idade pra usar essa mochila, já tô querendo. Tá saindo por R$88. E temos também, como que chama? Monster High? Acho que é isso, Monster High. São muito lindinhas, né? Eu queria que vocês conseguissem sentir o tecido. Parece um negócio meio seda, assim. Maravilhoso. E esse outro pedaço é como se fosse uma camurça. E vem até com pendurado, olha, de morceguinhos. Bem no estilo da Monster High mesmo. Deixa eu procurar o preço pra vocês. Ele tá saindo R$90. Gente, R$90 essa mochila perfeita. Tô em choque. Essa daqui é uma das mochilas mais legais. Quem já assistiu os meus prêmios Nicky? É bem do estilinho mesmo, né? Quando ele está com slime, assim, na cabeça do pessoal que trabalha lá. Achei tudo. Ela é transparente. Aí tem aqui o slimezinho. E tem também um zíper aqui na frente pra gente guardar itens menores. E literalmente é da Nickelodeon, viu? Não tô inventando, não. Tá saindo essa mochila bem grandona por R$49,98. Tem mais uma opção aqui, ó, da Monster High. Que eu achei bem da hora. A gente consegue até colocar a nossa foto. Como se a gente fosse do time da Monster High mesmo. E isso sai. É como se fosse um diário, vamos dizer. Um álbum de fotos diário. Tá saindo esse modelinho aqui por R$79. E olha como ela brilha. Toda glitterinada, grandona. Mochila do Star Wars. Essa daqui é perfeita. Do Darth Vader, tá vendo? Muito lindinha, né, gente? Tem dois zíperes. Um menor e um maior. R$48. E aqui pra cima tem também das princesas. Ela é toda glitterinada. Quer que vocês conseguissem ver mais de pertinho. Porque é linda demais. Tá saindo R$99. Aí tem vários estojos. Esse, no caso da marca Up4U, tem três zíperes. Tá vendo? A cor douradona, bem diferente. R$44. E desse mesmo modelo, só que agora... Quer dizer, no caso da mesma cor, só que muda o modelo, né? Tem o estojo sem pence também. Mas um estojo que é novo. Ainda não tinha visto. Da Rebeca Bombom. Ele é roxo com cordeiro rosa e escritinho nas laterais. Eu amava essa marca. R$59. Tem essa mochila estilo sacola aqui do Batman, que também tá linda demais, gente. R$20 só. E pra baixo estojo, da LOL sem pence. Tá saindo R$99. Tem também do Paul Petrol. É muito bonitico. Inclusive, ele é todo almofadado. Eu não aguento essas coisas. R$95. Várias mochilinhas diferentes. Essas daqui, de macaquinhos, estão saindo por R$99,97. É da marca Sestine. Pra baixo tem essa da Hello Kitty com a Mônica. Lembra que eu tinha mostrado o estojo pra vocês? R$65. Aí tem do... Ai, meu Deus. Do Squad, aquele que são do Coringa com a Lerquina. Esqueci o nome. R$65. E tem vários outros, ó. Do Batman também, por R$65 cada. Aqui, essa mochila da Maya. Gente, lindíssima, né? Uma princesa. Tá vendo o castelo dela ali atrás? O vestido também é perfeito. Eu tô assim, em choque. Ainda tem uns detalhezinhos dourados que vocês sabem que eu amo. R$65. Outra mochila super diferentona é essa do Star Wars. Gente, ela é toda 3D. Olha o Darth Vader aqui na frente. R$99,97. E pra cima, temos também Toy Story por R$79. Agora, olha essa mala de rodinha da Minnie e do Mi. Ok, gente? O que eu mais gostei é que elas têm esses pezinhos que são bolsos, né? Mas é como se tivesse meio 3D. Cada uma delas por R$99,97. Aí pra cima tem aquela ali também, que é de caveira mexicana, por R$49,97. Da Barbie, por R$98. Essa da galera radical, tá muito fofinha, né? R$65 esse modelo e o do lado por R$79. Então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de cumprir um pouquinho mais das novidades, né? E de malas, mochilas, ancheiras, estojos. Até R$100 de volta às aulas que vocês encontram aqui na Seat. Comenta qual foi o seu item favorito que eu vou adorar saber. E eu te espero no próximo. Mil beijos. Tchau. 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 Tchau.